Nós fazemos um jornalismo diferente e para nós continuarmos juntinhos aqui no YouTube não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Com apenas 10 anos de idade, a pequena Sara Melotti já pintou mais de 150 telas que estão expostas no Salão do Sebrae até o dia 3 de dezembro. A artista plástica começou a pintar como forma de tratamento, recomendado por terapeuta por causa de um problema de saúde e hoje expressa as suas emoções através da arte. Com 5 anos eu comecei a ter ansiedade e por causa disso eu tive depressão. E eu comecei a ficar sem beber nada e depois ficando sem comer, até que eu não comia e nem bebia nada praticamente. E a minha mãe me levava para terapeutas, fazer terapia, para vários médicos ela me levou. E uma terapeuta da minha irmã, ela falou para minha mãe que eu tinha que fazer alguma coisa para distrair a cabeça, para perder a depressão. Foi aí que deu a ideia dos quadros. Eu comecei desenhando nos papéis, com pincéis, aí fui pintando com aquarela, até que o meu avô comprou uma tela para mim e viu que eu tinha o dom quando eu fiz a primeira tela, com 7 anos. E aí eu fui continuando pintando, comprando, até que cheguei na exposição. Sara, e você tem alguma inspiração? Quando você vai pintar, o que você pensa? A minha inspiração é dos sentimentos mesmo. Depende do dia, né? Depende do seu humor, na verdade. Tem vezes que eu estou nervosa, tem vezes que eu estou feliz. Os quadros mais escuros são quando eu não estou num dia muito agradável. Os mais coloridos são quando eu estou num dia bem alegre para mim. E você se imagina seguindo a profissão de artista plástica ou vai ficar só como o passatempo? Seguindo. Eu vou continuar seguindo. Sim. Com uma história emocionante e inspiradora, a mãe de Sara fala o quanto a descoberta do talento da filha trouxe orgulho para toda a família. Então, né? Hoje é um dia muito feliz, né? A exposição está acontecendo aqui no Sebrae. É uma grande satisfação. É maravilhoso isso. Porque a Sara começou, na verdade, a fazer uns rabiscos aos 5 anos de idade. Mas foi aos 7 que ela fez a primeira tela. Ela fez, na verdade, já começou com a pintura a partir de um quadro de depressão. Porque as irmãs são autistas e com isso estavam estressando o dia a dia. Estava estressando muito, Sara. E aí, como ela veio ter esses distúrbios, né? Então, a terapeuta ocupacional da minha menora, Ana Helena, falou que ela poderia se refugiar através da pintura. Que seria uma escolha, né? E aí, o avô e a avó paternas começaram a comprar telas para ela. Assim, tudo sem compromisso. Só para tratamento mesmo. E aí, a partir dessas três telas, foram quatro, foram vinte. E, de repente, quando a gente chegou no quartinho dos fundos, que a gente deixou aquele espaço para ela, a gente se assustou. Porque eu já estava com um pouco mais de 100 telas pintadas. e com uma expressividade maravilhosa. Genial, sabe? Uma coisa assim que tivemos até que chamar. Chamaram uma pessoa que reconhece, né? De arte. E essa pessoa veio a falar que ela realmente tinha o dom e que nós poderíamos ir aplicando isso aos poucos na vida dela. Fazendo exposições futuras. E assim, a gente foi montando esse ateliê para ela, a partir dos sete anos de idade. E hoje, ela está com dez. Tereza, você como mãe, como você se sente vendo esse talento incrível da sua filha? Muito orgulhosa, né? E lembrar que todo pai e toda mãe deve incentivar seu filho. Quando vê que ele tem um dom, né? Que pode ajudar até na questão futura deles, né? Numa educação melhor, né? Então, nós devemos, nós que somos pais e mães, né? Devemos investir nos nossos filhos. A história da sua filha realmente é muito bonita. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Deus abençoe. Para o gerente do SEBRAE, essa é uma oportunidade de incentivar a arte e cultura dos conterrâneos. É, nós tivemos a grata surpresa de receber aqui no SEBRAE a visita da Sara, que é uma artista nata, apesar da pouca idade, né? E ela tem o dom, né? Que se reverteu nas questões das pinturas, né? Nas artes plásticas. E isso foi bem acalhar com as nossas ações que nós temos de estímulo ao empreendedorismo. Nós já temos aqui no município e em algumas outras cidades da região, né? Trabalhando a educação empreendedora, que é focado para as crianças que estão em idade escolar, para já desenvolver essas habilidades empreendedoras. Então, a intenção do SEBRAE é justamente isso, estimular na Sara as habilidades empreendedoras, juntamente também com o pai e a mãe, para eles já terem também, como eles já são adultos, né? Eles já captam melhor esses ensinamentos. E a gente busca, através da nossa missão do SEBRAE, estimular essa questão do empreendedorismo também nas crianças. E cedemos nosso espaço para que se fosse feita essa amostra dos quadros que foram pintados pela Sara e estão aqui à disposição, né? Durante esta semana e a próxima semana, quem quiser conhecer esse trabalho maravilhoso que foi desenvolvido por ela, o SEBRAE está aqui de portas abertas para que todos conheçam aqui em Santa Inês. Maurício, além do incentivo ao empreendedorismo, de certa forma também é um incentivo à cultura. Exatamente, bem lembrado. A gente tem uma linha de atuação na economia criativa. O que é economia criativa? É você pegar todas essas habilidades culturais, artísticas e transformar isso em negócios. Então, o trabalho que a Sara desenvolve aqui, ela também futuramente se enquadra nessa forma de abordagem que a gente faz com a economia criativa, que é um, digamos assim, é um caminho, é um viés do empreendedorismo para esses artistas.